Hoje o Frafra vai trazer pra vocês o Bugadão 3.0 É diferenciado, rapaziada, ó Esse bugadão, cara, é usado pela maioria dos pro-plays aí que você viu do Free Fire Eles usam esse bugadão, só que eles fazem tão rápido, mas tão rápido que você acha que ele tá subindo capa normal Você entendeu? Você fala, rapaz, como esse cara raja tão rápido assim? Como esse cara sobe capa tão fácil? Mas, é, vou revelar pra você, é bugadão, cara É bugadão, é, porque é tão rápido, ó, que não dá nem pra você se ligar Você entendeu? É a rajada, o cara tá lá em cima, eu vou rajar o cara, ó Parece que eu ragei, né? Mas não, eu dei o bugadão, entendeu? Ó, então, ó, fica no vídeo, deixa o likezão que eu vou ensinar em Handicam O likezão, se inscreva no canal, só vamos, vai ser daquele jeitão, ó O cara vai brotar na tua frente, ó, bugadão, só vamos Salve, rapaziada, Frajola aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro, meu parceiro Ó, rapaziada, hoje eu vim trazer aquele vídeo que vocês estão me pedindo faz tempo Frajola, é difícil fazer o bugadão no mobpad? Ou é possível? E, rapaziada, eu vou dizer uma coisa pra vocês É muito top fazer o bugadão aqui Por conta desses botões aqui extra que tem aqui atrás Tem dois aqui embaixo da analógica Tem aqui em cima, tem esse também E, cara, fica muito mais fácil de você conduzir O agachar, o levantar, o mirar, você entendeu? E, ó, sem muita enrolação Eu quero mostrar logo o bugadão, sem muita enrolação Já deixa o like esbagar seu like aí Eu sei que vocês vão deixar o likezinho Porque o like é muito importante, deixa o like pro Frafra E, ó, se inscreva, você que não é inscrito Se inscreva aí no canal, cara Se inscreva, ajuda nós E vamos pro vídeo, ó Já se inscreva aí, eu ativo o sininho Eu só vou, vamos Daquele jeito Bora, né? Você entra em uma partidinha aqui clássica Pra mostrar pra vocês detalhado Como que faz esse bugadão Pera aí que eu vi um cara caindo aqui comigo Deve ser bot Deixa eu olhar aqui Olhei pro lado, olhei pro outro Cadê o caba? O cara que ainda é bot não, mano Ele vai pegar o mapa? Não, não Pera aí, vai, pera aí Toma um bugadão, ó Bugadones Tá vendo aí, rapaziada? Como é rápido Se você for esperto e treinar bastante, cara Tu vai começar a fazer esse bugadão com muita facilidade E vai te dar uma vantagem grotesca dentro do jogo Você entendeu? Então é muito importante você perceber Que é, putinho É fácil, cara Não tem muito segredo Você vai fazer o quê? Agachar mirando Agachar mirando Vai subir e atirar Mirei, agachei Subi, atirei Mirei, agachei Subi, atirei Mirei, agachei Subi, atirei É esse aí que é o procedimento Olha lá, ó É certeiro É certeiro Você não vai errar o tiro, meu parceiro Pode confiar no Frafra Pode confiar O bagulho é no crânio mesmo No crânio Eu vou mostrar pra você detalhado Toma aqui Deixa eu achar mais Mais Botizinho aqui Pra mostrar pra vocês O bugadations Ó, tem um cara atirando aqui Deixa eu ver se eu dou o bugadation aqui Opa, que delícia O bugadations E, cara É só treinar Então, decore Decore Presta atenção Nossa Até me desconcentrei aqui agora E tá bugadão da gota serena Meu amigo Que que é isso, hein, rapaz Que bugadations foi esse, hein, meu privete E eu vou mostrar pra vocês em handcam É... Que vai ficar mais fácil Entendeu, ó Entendeu aí? É bem simples, cara Presta atenção Vou mostrar pra você detalhadinho aqui Ó O cara tá aqui na frente Tem dois caras aqui, ó Mas é dois botizinhos, tá? Ó Tomou Bugadão E olha meu dedo Só que aqui, rapaziada No Mobipad Eu faço aonde? Eu faço nos botões do Mobipad Tem botão atrás Tem esse botãozinho da frente Que eu agacho nele também Que é o A Tem o B e o A Eu agacho no B e no A também Ó o cara ali, ó Quer ver, ó Ó, ó Vou dar um bugadão, ó Quer ver? Ó Nossa, é tão rápido Que eu só dei um tirinho Vou finalizar logo Você entendeu? É bem rápido, cara Aí O segredo, cara Vou mostrar Do Mobipad Pra fazer esse bugadão Com a rapidez que eu faço Eu vou mostrar pra vocês Aqui qual é o segredo Ó, tá vendo? Atirar Eu atiro aqui atrás, ó Esse botão de trás Ele me ajuda Ele me dá estabilidade Eu posso agachar E levantar E não me preocupo Com aquele botão de tiro ali não Você entendeu? Eu só me preocupo em atirar Atrás, mano Entendeu? Por isso que eu não perco Meu tempo aqui subindo Fazendo essas paradas Ó lá Agachou, mirou Subiu Atirou Esse aqui que é o detalhezinho Do bugadão Então, ó Você tem que agachar Mirando Aí você sobe E atira Pronto Fez isso aí rápido, cara Vai dar o bugadão, cara Certeiro Não agacha Não agacha É em pé Deixa eu botar outro bugadinho Tem um cara aqui Dá uma bugadinha aqui Tem um cara aqui Bugadão, bugadão, bugadão Opa Nossa Meu amigo Esse pegou na veia das veias das veias Esse foi sinistro Então não tem muito segredo, rapaziada Pra fazer esse bugadão O segredinho É a velocidade, cara É a velocidade Esse aqui é o famoso bugadão Dos emuladores, cara Esse é o famoso bugadão Dos emuladores Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um Playzinho aqui É mais fácil achar a bota Mas olha onde eu atiro aqui Tá vendo? Por isso que fica mais fácil No mobpad Eu agacho também no analógico Entendeu? Eu agacho também no analógico Por isso que Pra fazer o bugadão aqui É mais fácil do que você fazer na tela Mas eu também posso mostrar pra você Como vai fazer na tela Deixa eu mostrar bem devagarzinho Vou parar aqui embaixo Deixa eu ver se eu acho um cara aqui Espera, ó Pra você fazer na tela, ó Subiu Atirou Entendeu? Vai mirar Em pé Aí você mirou e abaixou Você vai Peraí que eu tô bugado Mirou Subiu Atirou Entendeu? Tem que fazer isso rápido Se você fazer isso rápido Já era Mirou agachando Toda hora aí Mirou Agachando Subiu Atirou Eita, papai Peraí, peraí Vai, vai, vai Vai, vai Opa, pega Aí a briga Opa, pegou Briguinha boa, hein, pai? Briguinha boa É, meu amigo Depois que você pegar o macetinho Tu vai esbagaçar, fi A cabeça dos cabas Já era, meu parceiro Tá o cara tirando aqui embaixo, é Tá o cara tirando aqui embaixo Deu um bugadation Nossa Que que é isso, doidão Que que é isso? Então, ó Vocês perceberam aí, né? Eu mostrei De renda de can É... Não tem dificuldade, viu, rapaziada? Não tem dificuldade É bem facinho É só treinar É... A questão Do... Com o tempo, velho Com o tempo Se você vai pegar a velocidade Já era, velho Você vai ficar insaneira Insaneira Deixa eu procurar uns caras aqui Jogando normal Porque aqui é melhor pra vocês Verem o tiro pegando Porque ali você pega o capo E o cara nem enxerga, mano E aqui eu gosto de jogar de pistola Por que eu tô jogando de M500, vai? Pra treinar É... Porque é um tiro só, né, mano? É um tiro só Bateu Foi na mente do cara Já leva Então é melhor eu treinar de M500 Fica mais fácil Eu tô treinando bastante, rapaziada No bugpad Ó, antes de mais nada Deixa o likezão, rapaz Não esqueça não Me ajuda aí Se inscreva no canal Ajuda o Frafra E outra coisa, cara E siga meu Instagram lá, viu? Siga meu Instagram Em breve eu estarei sorteando Gamepads aí Então siga meu Instagram lá Arroba Fernando Frajola É bem facinho Procura lá É só procurar Frajola também É fácil de achar Deixa eu procurar uns cabrinhos aqui Uns danadinhos aqui A gente dá uns capas Nos caras pra vocês verem Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês O cara se adaptar Eu jogava no Gamepad, né? 100% E se adaptar a mobile Cara, demora, viu? Demora Eu erro bastante ainda, rapaziada Erro bastante o botão de atirar Por questão assim De... De... Costume, né, mano? Tem muito... É pouco tempo demais, cara Não tem nem um mês e meio Que eu tô jogando nisso Que... O cara aqui Eu tô com esse bug Deixou uns... É... Nenhum... É isso Meio jogando mobile Então a movimentação não é lá Essas coisas todas Mas, cara Já dei uma evoluída bem bacana, cara E eu queria que você acompanhasse também A minha evolução Continuasse aí É... Ativasse o sininho aí Não perdesse... Não perca nenhum vídeo Do Frafra aí Pra você não perder nenhum vídeo Do Frafra Tá colado comigo aí sempre Isso que importa, cara Tem um cara aqui embaixo Não é o gado atirando O Jean também tá querendo... Tá jogando no ambulador E tá treinando o bugadão também Só os bugadores, rapaziada E tipo, é... Bugadão, cara É do jogo Vocês sabem, né? E só o cara muito, muito Full, esperto Vai conseguir fazer Esse bugadão com facilidade Olha lá Atirou É bem simples, rapaziada Você vai... É agachar, mirou Agachou, mirou Subiu, atirou Ó Tá ligado, mano Tô meio bugado aqui Pera aí Arrajar esse carinha aqui Só vamos, doidão Então, rapaziada É isso Se você gostou do vídeo, cara Quer mais dicas do Frafra Eu vou trazer pra vocês Entendeu? Eu fico feliz demais, cara Por você estar compartilhando meu vídeo Mandando pra galera E eu tô aqui Meu intuito é ensinar É ajudar de verdade, entendeu? É... Se você precisar do Frafra Manda lá mensagem no meu Instagram Que eu vou tirar suas dúvidas O que você precisar Ah, eu preciso saber disso Onde isso Onde funciona isso E tal Eu vou poder ajudar você O link que tá aí Da Gamepads Brasil Por enquanto a Gamepads Brasil Não tá exportando Gamepads por enquanto Você entendeu? Por conta do Covid E tal Vocês sabem Então vamos esperar aí Esse negócio passar Em breve A loja vai ser reativada De novo pelo Hélito lá Viu? Então só vamos, bebê O bagulho vai ser louco Olha lá Só no Bugadation Obrigado pelo carinho, rapaziada E tamo junto É nóis O bagulho vai ser louco